Bom dia! A partir de hoje ficaremos juntos até as 9 horas da manhã. O Bom Dia Cidades tem a intenção de ser a sua nova opção para ficar informado de um jeito único logo cedo. E assunto é o que não falta. Confira os nossos destaques. Forço na travessia. Secretaria Estadual de Transportes entrega nova balsa. Aqui debaixo tem uma estrutura de drenagem, tem uma estrutura forte de hidráulica aqui. Tudo novo. Peixe vai a Campinas e vence o Guarani no último minuto. Sereias da Vila. Mais três reforços chegam ao clube. Mas assim que tive a resposta do Santos, foi algo que pesou bastante. E também a decisão junto com a minha família de estar mais perto delas foram fundamentais. Um presente para quem acompanha o Sistema Santa Cecília de Comunicação. Inauguradas as novas instalações e a nova programação. Cada vez mais a gente tem hoje o foco no jornalismo. Esse jornalismo que tem a marca da TV de credibilidade, de veracidade dos fatos. E agora eu gostaria de dar um bom dia aos convidados desse primeiro Bom Dia Cidades, prefeito Paulo Alexandre. Muito obrigada por estar conosco nesse momento tão especial aqui da nossa emissora, onde a gente lança um jornal ao vivo com a cara da Santa Cecília TV. Muito obrigada. Bom dia, Nathalie. Bom dia, os teus espectadores que estão nos acompanhando. Para mim é uma satisfação estar aqui nesse primeiro programa da TV Santa Cecília, que tem a cara da cidade de Santos, tem uma identidade muito forte com a nossa cidade, transmitindo tudo o que há de relevante no dia a dia da cidade. Será mais um canal importante e democrático de levar informação, prestação de serviços à sociedade. E uma imprensa forte significa democracia forte, cidade forte, instituições fortes. Então, de parabéns. Boa sorte para todos os profissionais que são muito competentes aqui do Sistema Santos de Líder e Comunicação. E a gente também está aqui com o Rafael Quaresma, coordenador do PROCON. Rafael, muito obrigada. Faço das palavras que fiz ao prefeito, para você também, por estar conosco nesse momento tão importante. Obrigada por estar aqui e com certeza vamos levar hoje informação, muita informação para os nossos telespectadores. Bom, esse é o nosso papel, o papel do PROCON. Bom dia a você, Nathalie, aos telespectadores, ao nosso prefeito, Paulo Alexandre. E para mim é a honra, em dose dupla, em participar da inauguração do primeiro programa do Bom Dia Cidades, na bancada com o prefeito Paulo Alexandre e poder interagir com os nossos telespectadores. A TV Santa Cecília, penso eu, dá um passo e um salto de qualidade, assim como fez a universidade no final dos anos 70, início dos anos 80, quando acreditou e investiu, por exemplo, nos cursos de engenharia. Eu tenho pai engenheiro, meu pai foi formado aqui e lá atrás, essa visão que se teve, apostando no futuro, eu tenho certeza que é a mesma coisa agora na TV e os anos, as décadas vão mostrar o acerto nessa mudança, nesse empreendedorismo à frente do Complexo Santa Cecília de Comunicação. Parabéns a você, parabéns à família Teixeira, parabéns a todos aqui da TV Santa Cecília. E falando em interação, pessoal, você pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. A nossa fanpage é facebook.com.br, o nosso Instagram é arroba Santa Portal e tem também o Twitter, arroba Santa Portal 1. Aliás, no Santa Portal você pode ficar sempre muito bem informado com as principais notícias do dia, da nossa região, do Brasil e do mundo, só acessando santaportal.com.br. Aliás, vou dar aqui um dos destaques, uma palinha pequena de um dos destaques que está no Santa Portal, o Ariovaldo Feliciano venceu as eleições e segue como provedor da Santa Casa de Santos para o Bienio 2020-2022. Ariovaldo, parabéns pela vitória. Você que já está desde 2016 à frente da Santa Casa de Santos, tem feito um excelente trabalho, fez uma recuperação financeira extremamente importante para a primeira Santa Casa do país e que atende, aliás, uma das principais portas do Sistema Único de Saúde. Todas as informações e todos os detalhes desta eleição você pode conferir no Santa Portal. Aliás, uma vitória merecida, né, prefeito? Ótimo, né? O Santa Casa passa por um momento importante, né, com novos investimentos, equilíbrio e a Santa Casa é o coração da saúde de toda a Baixada Santista, né, a porta de entrada, as pessoas que têm essa necessidade, que procuram o Sistema Único de Saúde e é muito importante que ela esteja bem administrada, desejar boa sorte ao Ario, a todo o seu time, e toda a sua equipe para seguir com esse trabalho de transformação, colocando a nossa Santa Casa onde ela merece e principalmente onde a população precisa. Sucesso e vamos cada vez mais ampliar as parcerias, que já são muitas, da Santa Casa com a Prefeitura de Santos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre mobilidade. Quase 700 veículos por hora. Tempo de espera de 15 minutos. Com a nova balsa em operação, essa é a expectativa da Dessa para a travessia entre Santos e Guarujá. Depois de um ano parada, a FB20 volta a operar. A balsa foi inaugurada hoje pelo secretário estadual de Logística e Transportes, João Otaviano Machado Neto. A embarcação foi totalmente reformada. Investimento alto. Essa reforma foi na faixa de 2,5 milhões. Vou voltar na geral. Tanto a estrutura em operação, motores, toda a parte do pavimento, sinalização. Aqui de baixo tem uma estrutura de drenagem, tem uma estrutura forte de hidráulica aqui. Tudo novo. A FB20 tem capacidade para 45 veículos. Com a nova balsa, passam a ser sete embarcações operando na travessia Santos-Guarujá. Com isso, a capacidade operacional aumenta de 500 para mais de 600 veículos transportados por hora. O presidente da Dessa explica que o tempo de espera na fila deve manter a regularidade. 15 minutos sempre, ao longo do dia, num período de alta demanda da manhã e da tarde, a gente tem conseguido isso. Aliás, é o que quem precisa usar o sistema de balsas entre Santos e Guarujá busca. 15 minutos, né, Rafael? Aliás, Procon, ano passado, fez muitas fiscalizações em virtude da demora na fila da balsa. É verdade. O ano passado, desde fevereiro, nós iniciamos um monitoramento nessa travessia justamente para fazer com que a prestação de serviço atendesse às expectativas dos usuários que são consumidores desse serviço. Paralelamente a isso, o Ministério Público Estadual também havia instaurado, em inquérito civil, ali uma averiguação desses fatos. E com o trabalho produzido pela fiscalização do Procon de Santos, se chegou ali à conclusão da prestação de serviço, na maioria das vezes, satisfatória. Nós contamos sempre com o apoio, com a interação do usuário, até porque um dos problemas, Nathalie, que nós verificamos era a falta de sincronia na informação. Então, não havia uma informação real, fidedigna. O que estava no site não necessariamente era real. No site, naqueles painéis, enfim. Então, o usuário, o consumidor, muitas vezes, entrava na fila com a informação de 10, 15, 20 minutos e ficava por lá 30, 40 minutos. E esse era um problema por algumas variáveis que não são necessariamente atribuídas à própria Dersa. Então, a gente fala do movimento de navios na entrada e saída do porto, o que acaba impactando, obviamente, nesse tempo de espera da fila. Então, era necessária essa correção. A Dersa sempre se mostrou muito solícita, até porque, algum tempo atrás, e isso é importante dizer, o Ministério Público Estadual e a Promotoria de Defesa do Consumidor do Guarujá, mais precisamente em 2012, havia ajuizado uma ação civil pública para atribuir algumas imposições à Dersa. Ação civil pública é essa julgada procedente em primeira instância, mas reformada pelo Tribunal de Justiça, afastando, reformando aquela sentença, de tal modo que, por conta disso, tanto o Procon de Santos e a Promotoria de Cá, a Promotoria de Defesa do Consumidor de Santos, agiram no sentido de trabalhar para melhorar essa prestação de serviço. Sempre há muito a fazer, mas é inegável que houve um avanço, inclusive com as alterações na ponta da praia, no embarque, tempo de espera, etc., aos usuários, consumidores que são desse serviço. Vou pegar esse gancho para abordar essa questão. Na ponta da praia, uma das reformulações que a gente teve foi justamente nessa fila, no embarque de prioridade. Hoje, quem passa por lá vê uma situação completamente diferente. O objetivo também foi dar mais fluidez, prefeito? Com certeza, Antônio, nós tivemos a construção do projeto da nova ponta da praia, em parceria com a Dersa, discutimos isso com a Dersa, e qual foi o resultado? Primeiro, novas saídas da balsa em Santos. Então, hoje, quem sai da balsa tem a possibilidade de ingressar diretamente na praia. Foram duas pistas aí, destinadas a esse público, e quem vai para a ponta da praia, na parte interna, ou para o centro da cidade, vira à direita, contornando ali o local onde será o centro de convenções. Isso vai promover mais a agilidade, já está promovendo no dia a dia, está sendo mostrada aí a imagem das pistas. E o bolsão de acomodação dos veículos, ele foi ampliado. Nós temos hoje sete novas faixas que foram realizadas, fazendo com o quê? Que ao invés do veículo ficar aguardando na fila na avenida da praia, ele vai ficar nesses bolsões, nessas faixas, nesse bolsão, o que vai tirar trânsito da avenida da praia, impactando menos na realidade e no dia a dia da cidade. Esse foi o objetivo. Ainda tem algumas adequações que nós vamos fazer, a obra segue em andamento, nós vamos ter um terminal de integração aí de ônibus, bicicletas, ali ao lado do local onde foi realizado esse bolsão. Isso é muito importante, a cidade está contribuindo da maneira que pode. Lógico que a operação é da Dersa, é do Estado, mas no que for possível, a Prefeitura fará essas obras e fizemos isso em concordância com a Dersa, para melhorar a fluidez, para melhorar a realidade do nosso viário. porque a fila da balsa acaba impactando no dia a dia do Santista. Com certeza, impacta, impacta muito. Aliás, falando em balsa, já que a gente está abordando esse assunto, a gente vai saber agora ao vivo com o repórter Fabiano Roma, como está exatamente agora o movimento da travessia entre Santos e Guarujá. Fabiano, bom dia. Quantas balsas estão em operação? Tem fila por aí? Bom dia, Nathalie, bom dia para você que está ligado com a gente aqui na Santa Cecília TV. Olha só, tem fila sim por aqui, tá? Mas a intenção, aliás, a ideia que a gente tem é que está fluindo bastante. A fila, segundo a Dersa, a fila de espera, segundo a Dersa, é de 15 minutos. Os carros ficam 15 minutos aqui e depois já seguem para o embarque. Nesse momento, operam seis balsas na travessia Santos-Guarujá. Lembrando que ontem mesmo esteve aqui o secretário de transportes e logística do Estado, o senhor João Otaviano Machado. Ele veio entregar a FB20, uma balsa que tinha ficado aí um ano parada e foi totalmente reformada e já está em operação, justamente para manter esse tempo de espera aí de no máximo 15 minutos. Essa é a expectativa da Dersa. É claro que nos dias de pico, né, finais de semana, essa espera deve aumentar, mas como eu já disse, hoje tem seis balsas em operação. A fila se mantém aí, como você está vendo, movimenta aí de vez em quando e a espera para quem vai embarcar para o Guarujá é de 15 minutos. Vamos falar um pouquinho de estrada agora, sistema Anchieta Imigrantes. Trânsito tranquilo, segundo a concessionária aí do sistema. Trânsito tranquilo, visibilidade boa. O motorista encontra um pouquinho de lentidão na chegada a São Paulo. Lembrando também que os motoristas de caminhão devem pegar aí a Anchieta no sentido do Planalto. Tudo normal lá no SAI, a operação é 5 por 5. Nathalie. Obrigada, Fabiano. A gente volta a qualquer instante com você e agora a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos saber quais são os principais planos do último mandato do prefeito de Santos e também um pouquinho mais sobre o foco dos trabalhos do PROCON em 2020. Tem também as notícias do esporte. Ted Sartori comenta o resultado do jogo do Santos contra o Guarani que aconteceu em Campinas. Foi suado. O peixe venceu no último minuto. Não saia daí. E estamos de volta e chegamos ao nosso segundo bloco do primeiro Bom Dia Cidades aqui na Santa Cecília TV. E eu vou direto para o bate-papo com os nossos convidados. Hoje a gente recebe o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, e também o coordenador do PROCON Santos, Rafael Quaresma. Prefeito, último ano de mandato. Na verdade, últimos 11 meses, né? Acabamos de ter o Baile da Cidade, foi um sucesso. A Santa Cecília TV transmitiu com exclusividade. Eu estava lá. Belíssimo evento. E a expectativa esse ano é de muitas entregas. Os cronogramas estão sendo seguidos? Vai dar tempo? Vai. Natália, antes de responder a sua pergunta, quero mandar um abraço aqui no intervalo. Fiquei acompanhando o meu celular aqui. Muitas mensagens. O pessoal está acompanhando a estreia. O Ed Fraudinha lá do Morro, Comunidade de São Bento, Nova Sintra. O pessoal da Zona Oeste também, o Toninho. E o Marcelo Teixeira também, viu? Está acompanhando a gente aí, viu? De casa, um abraço para o Marcelo. Dizer que realmente a expectativa é muito positiva para esse ano, né? É um ano que a gente está concluindo um ciclo de trabalho e é natural que nesse último ano a gente possa colher tudo aquilo que foi plantado durante esse período de trabalho, esses sete anos. No Brasil, a gente sabe que a burocracia impede que o poder público caminhe na velocidade, que a população tem expectativa e que o próprio gestor público deseja. São muitas amarras, muitas limitações. Então, se a gente pensar, por exemplo, na maior obra que a gente está fazendo, que é a nova entrada da cidade, eu comecei a trabalhar nesse projeto desde 2012. Logo após a eleição, antes mesmo de assumir a prefeitura, iniciamos os trabalhos. E levou um longo tempo para que isso pudesse acontecer, né? Isso exige elaboração de projeto básico, projeto executivo, todas as licenças ambientais que são inúmeras. Depois buscar recurso, né? Porque é a maior obra viária que a cidade de Santos já fez. Então, buscamos financiamento, buscamos a parte do Estado também para executar essa obra. E o fato corre. E essas medidas, muitas vezes, elas não têm visibilidade. São medidas burocráticas, reuniões. Foram mais, fizemos um balanço, foram mais de 230 reuniões de trabalho para viabilizar esse projeto. E isso acaba não tendo visibilidade. O que a população enxerga e vê é o quê? É a obra. É o viaduto subindo, é a obra acontecendo e agora a gente está nessa fase que, sem dúvida alguma, é a mais gratificante. Porque você poder pensar, planejar, executar e entregar, sem dúvida, você cumprir todas as etapas é uma satisfação muito grande. E nós já começamos a fazer as entregas na entrada da cidade, é o primeiro viaduto. Vamos entregar mais três novos viadutos esse ano. Vamos entregar a ponte que vai fazer a conexão do São Manuel com o Bom Retiro, ali transpondo o Rio São Jorge. Tudo isso dentro desse ano de 2020. Além de entregar a maior e mais bela avenida da zona noroeste, que é a Avenida Beira Rio. Também já estamos com 60% da obra pronta. E essa foi a dinâmica da entrada da cidade. Também a mesma dinâmica da nova Pão da Praia, que já foi entregue a primeira etapa. Vamos entregar um novo centro de convenções para a cidade, que vai ser um dos mais modernos do país. Vamos entregar um novo mercado de peixe, que será o mais moderno do Brasil. Mercado de peixe, nossa previsão é terminar as obras em março agora. Está finalizando já, né? Está finalizando, já temos a parte interna bem avançada, concluindo a cobertura. A expectativa é que em 60 dias a gente conclua as obras para colocar já em funcionamento. E o centro de convenções, expectativa e o trabalho nosso, é uma meta ousada, mas estamos trabalhando com o mês de julho. Porque julho a cidade vai receber o maior evento de economia criativa do mundo, realizado pela ONU, pelo Unesco, pela primeira vez na América Latina. Foi, aliás, o tema do baile da cidade, né? Exatamente, valorizando o segmento audiovisual, renda do baile foi revertida para a construção da primeira escola pública de cinema da cidade, formando mão de obra para esse segmento muito importante que gera emprego e renda, né? Dentro das comemorações a gente valorizou isso. Também tivemos no domingo um show belíssimo na praia. Quero aproveitar aqui a tua audiência, Nathalie, para agradecer, para fazer um espetáculo como esse. A gente bateu recorde de público na praia do Gonzaga. Foram mais de 80 mil pessoas, com muita segurança, foram mais de 2 mil. Nenhum episódio, né? Graças a Deus, a gente sempre quando faz... E acho que a gente devolveu, isso é um legado, nós devolvemos isso para a cidade. A cidade paralisou durante um tempo, suspendeu eventos na praia, justamente por essas restrições em relação à segurança e nós provamos que com organização, com planejamento, é possível fazer e fazer bem feito. Então, agradecer todo o nosso time aqui da Prefeitura, a Polícia Militar, que teve um papel importante e garantiu um evento com muita alegria, com muita felicidade e com segurança para as famílias santistas e para as famílias de turistas que nos acompanharam. E esse ano é o ano realmente dessas entregas. Nós temos aí a previsão, Nathalie, de entregar até o final deste ano. Ontem entregamos duas novas obras com o governador. Entregamos aí o ginásio esportivo Nobregão, lá na Zona Oeste, que é o maior equipamento esportivo da Zona Oeste. Entregamos a Policlinica da Areia Branca, que é a décima que nós entregamos na cidade. E hoje, saindo daqui, já vamos liberar o fluxo lá na Moura Ribeiro, no Marapé, uma obra importante. Tivemos lá um pontilhão, uma reurbanização para que a população possa usar. Então, nós vamos ter muitas entregas. E não é obra, não é só cimento. A gente muito fala de viaduto, obra. Dignidade, né? Mas, exatamente, dá dignidade para as pessoas. A gente trabalha para cuidar das pessoas, cuidar de gente. Não tem nada mais bacana do que você ver uma vida sendo transformada com uma obra, com uma realização entregue. Então, no fim, e a razão de tudo, são as pessoas, porque é por elas que a gente trabalha. Pegando esse gancho, prefeito, e elencando todas essas mudanças que vão ser feitas com as obras na entrada da cidade, a gente pode dizer que a gente pode projetar um futuro muito promissor para a zona noroeste? Não há dúvida, né? Nós, eu quando assumi a prefeitura, no 1º de janeiro de 2013, lá no meu discurso de posse, eu já disse isso, que nossa obrigação enquanto prefeito, minha missão é trabalhar por toda a cidade. Mas, Santos tem indicadores de desenvolvimento importantes, figura nos principais rankings, mas ainda há uma desigualdade na cidade. Algumas regiões têm um desenvolvimento melhor e mais acentuado do que outras. E para que a gente possa promover uma cidade igual para todos, as regiões menos favorecidas precisam ser a prioridade de investimento. Então, o que nós fizemos nesses anos foi realizar o maior programa de investimentos da história da zona noroeste e dos morros da cidade de Santos. Então, as obras da entrada da cidade vão impactar diretamente na realidade da população da zona noroeste, porque a gente vai ter uma nova zona noroeste, eu diria, com a conexão hoje, quem vive na zona noroeste. Por exemplo, vem de São Paulo, pega o sistema de cheio de imigrantes, tem que ir normalmente até a nossa cidade de Fátima, até o final virar à direita. Isso quem mora no Rádio Clube, lá no Areia Branca, no Jardim Castelo, isso vai acabar. As pessoas vão sair na ponte, já fazendo a conexão, nós vamos ter uma nova conexão direto com a zona noroeste do sistema de cheio de imigrantes e também a saída da zona noroeste para conectar com o sistema. Isso vai garantir mobilidade, qualidade de vida. É mais tempo que o pai, que a mãe vai ficar com o filho em casa, que as famílias vão conviver, é qualidade de vida, isso não tem preço. Fora a reurbanização, aquele trecho ali da Zionor Paiva Magalhães, da Rua Júlia, a nova Avenida Beira Rio, nós estamos fazendo uma avenida, Nathalie, aliás, isso é bom ser ressaltado, com as mesmas características da nova ponta da praia na zona noroeste. Ciclovia, iluminação, avenida com pista dupla, isso vai ser entregue agora já no começo do mês de julho, a obra está bem avançada, e margeando o rio São Jorge na zona noroeste. Vai ser uma avenida que vai contribuir para uma harmonização completa, vai valorizar os imóveis, vai garantir mais qualidade de vida e os morros também estão sendo beneficiados. Nós temos aí um grande programa de drenagem, pavimentação. Nesse momento a gente está fazendo obra. A Lina Guilherme Russo, que é a subida da Nova Sintra pelo Jabaquara, também a Avenida Santista, a Torquato Dias, que é a descida ali da Nova Sintra para chegar no Jabaquara. E chegando no Jabaquara, a gente também está fazendo uma reurbanização completa na Francisco Ferreira Canto, ali a descida da Nova Sintra, o acesso à zona noroeste pelos morros ali, tudo para que a gente possa ter mais qualidade de vida para essa população e uma reurbanização completa desses espaços. Rafael, o ano passado foram inaugurados muitos postos de atendimento, posto avançado de atendimento. Um deles, inclusive aqui na Unisanta, e quando a gente fala de direito do consumidor, assim como obras, o direito do consumidor também muitas vezes defende e promove a dignidade do cidadão. Para 2020, qual é o planejamento? Há a expectativa de novos postos avançados? Ah sim, Natalia, eu quero só aproveitar o gancho também para mandar um abraço aqui para o João Davi, que está vendo aqui o programa, enfim, está na audiência contigo e dizer que, na verdade, o PROCON hoje, fruto da intervenção do nosso prefeito Paulo Alexandre, que por decreto em 2014 fez a transição de SIDOC para PROCON, é um dos órgãos de defesa do consumidor a nível nacional que mais se aproxima da população. Só para o telespectador contextualizar, em 2013, ainda, quando o SIDOC, quando lá nós chegamos, nós tínhamos o atendimento único e exclusivamente no Poupa Tempo. Esse atendimento hoje é o nosso atendimento central, mas houve uma descentralização dessa gestão, seguindo, inclusive, o próprio espírito da gestão atual e, portanto, das intervenções que vêm sendo feitas pelo prefeito Paulo Alexandre. Lá nós saímos desse atendimento presencial para o atendimento via site, via aplicativo, respectivamente, 2015 o site, 2016 o aplicativo, algo inédito na cidade. O prefeito bem lembra, até porque participou conosco dessas entregas, recebemos aqui a então Secretária Nacional do Consumidor destacando essa intervenção juntamente com a plataforma que funciona até hoje do consumidor.gov. E aí, depois disso, Nathalie, 2017, 2018, 2019, nós fizemos essa entrega dos postos avançados tentando facilitar o exercício da cidadania. Talvez pelo PROCON, enquanto órgão de defesa do consumidor, nós tenhamos a maior ferramenta e a melhor ferramenta para exercer cidadania e reivindicar os direitos. Não é fácil, assim como o prefeito destacou a questão da burocracia, que, obviamente, acaba impactando nas obras. Isso impacta também em ações de outra vertente, por exemplo, para essas parcerias, termos de cooperação. E se não houver uma junção de esforços de toda a equipe do PROCON, de outros setores da Prefeitura, Procuradoria do Município, enfim, a verdade é que nós não conseguimos avançar. Então, nessa união de esforços, muito disso que foi feito se deve à participação de todos, não é? Nesse ano, a ideia é entregar mais um posto avançado na ponta da praia e, com isso, permitir que nós tenhamos, naquela região, essa proximidade do PROCON com a população. O PROCON, eu sempre digo, ele está assentado em três pés ali, não é? A orientação, a conciliação e também a fiscalização. E aí eu deixo um dado aqui que me parece muito expressivo. Em 2012, foram realizados 20 atos fiscalizatórios, não necessariamente aplicação de multas. E no ano passado, em 2019, esse número vem crescendo. A cada ano, nós fechamos o ano com mais de 600 atos fiscalizatórios. A gente sempre pauta e não há nenhuma vocação do PROCON em relação à aplicação de multas, mas isso a gente sabe que é necessário, em último caso, sobretudo nos maiores fornecedores, porque eles servem de exemplo aos menores. Então, se eles não agirem corretamente e não seguirem a legislação, penso que perdemos em credibilidade, inclusive, para exigir dos menores aquilo que eles muitas vezes desconhecem. Os grandes sabem e, por alguma razão, não seguem. Isso vem mudando na tônica da cidade. Os consumidores se sentem mais respaldados por conta disso. E aí, num convênio que a Prefeitura mantém com a Fundação PROCON do Estado de São Paulo, há também esse repasse dos valores que permite essas ações, como site, aplicativo e outras tantas coisas que vêm sendo feitas no PROCON. Eu, rapidinho, quero destacar, e tomara que a gente consiga fazer isso, o trabalho todo está sendo concentrado nesse esforço, que é de inaugurar, entregar uma plataforma de disputa online, como grandes sites de compra no mundo tem. Nenhum PROCON do Brasil tem isso. Nós trabalhamos essa ideia com a Fundação PROCON do Estado de São Paulo e iniciamos as tratativas junto aos prestadores de serviço para verificarmos a possibilidade de permitir mais uma ferramenta de utilização dos consumidores. Como é que ela ia funcionar? Ela funciona basicamente como consumidor.gov, mas tudo online, o consumidor com o fornecedor faz essa negociação, essa disputa, que a gente chama de uma disputa online, sob a intermediação do PROCON de Santos. Então, você, por exemplo, desobriga as partes de comparecerem pessoalmente no Resolve Aqui, onde nós temos o PROCON conciliação, as partes marcam o melhor horário para intermediarem essa disputa, feita online, com valores ali mínimo, máximo, percentuais de resolutividade de acordo com cada valor, e isso me parece que atende muito um novo perfil de consumidor que é muito enfronhado nessas novas tecnologias. Então, a gente espera que o PROCON de Santos, mantendo esse vanguardismo e pioneirismo, consiga fazer mais essa entrega abrindo o leque aos consumidores. Quanto mais opções o consumidor tiver, mais chance ele tem de resolver o seu problema. Aproveitando a presença do Paulo Alexandre e do Rafael Quaresma, eu quero pedir para a nossa produção colocar no ponto o VT, que resumiu um dia muito especial. Um novo momento do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Foram inauguradas as novas instalações e a nova programação. Um presente para comemorar os 23 anos de trajetória bem-sucedida na comunicação regional. A alta direção da Unisanta deu as boas-vindas aos convidados, presença de várias autoridades, entre elas o governador do Estado, João Dória, e o ex-ministro das Comunicações, Gilberto Kassab. Depois da recepção, foi descerrada a faixa na entrada principal do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Em seguida, os convidados conheceram as novas instalações do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Santa Cecília está dando um salto quando a gente vê a mídia nessa reformulação e aqui está investindo, está buscando novas tecnologias e ampliando também o leque, que é muito bom para a região. E hoje é a TV que melhor cobre a nossa região. A cerimônia de inauguração aconteceu na nova redação do jornalismo. Nos discursos foram ressaltados os investimentos e o compromisso do Sistema Santa Cecília de Comunicação com a região. Levando sempre os maiores eventos, levando o carnaval, levando o Réveillon. A Santa Cecília tem aí um papel enorme na Baixada Santista. E acho que a minha alegria é muita também até de ver o meu irmão hoje podendo estar aí à frente da direção da TV, junto ao meu pai. E a gente cada vez fazendo mais história aí, trabalhando junto, junto com vocês, junto com toda a equipe, para fazer uma cidade melhor. Eu acho que é um compromisso que a nossa família, que o complexo educacional, que o sistema de comunicação como um todo, reafirma para todas as cidades da nossa região. Agora, com a ampliação do nosso sinal, rapidamente, ainda nesse ano, conseguiremos chegar desde o Vale do Ribeira até o Litoral Norte. Eu acho que cada vez mais a gente tem hoje o foco no jornalismo, esse jornalismo que tem a marca da TV de credibilidade, de veracidade dos fatos, dessa imparcialidade, dessa decisão de eleições, que a gente tem e faz a cobertura a todos os anos eleitorais. Cada vez mais a gente vem reafirmando esse nosso compromisso. Já somos pioneiros em tantas das inovações e continuaremos arrojados, ousados, querendo crescer cada vez mais. Essa aposta que fazemos hoje é mais um ato de coragem, inovação e credibilidade. De uma família que sonha unida ao lado de um grupo todo de educadores e colaboradores que pensam sempre na qualidade da educação. Iniciando os 59 anos do Complexo Educacional Santa Cecília, investindo, acreditando e mudando, mudando, fazendo os fatos, trazendo a verdade e formando opiniões. Eu, aqui, como jornalista, tenho particularmente uma opinião que é a seguinte. É o jornalismo que dá a uma empresa de comunicação a sua credibilidade. Vocês concordam com essa visão? Sem dúvida alguma, Natália. É muito importante esse jornalismo, principalmente a forma como Santa Cecília conduz aqui, com total imparcialidade, independência. Isso engrandece, eu diria, a cidade, a nossa região. E no dia a dia a gente sabe que o Santa Cecília é o jornalismo raiz, né? O dia a dia da cidade, os principais eventos são apresentados. Aqui em Santos a gente tem a festa Nossa Senhora do Monte Serrado, a nossa padroeira da cidade, transmitida pelo Santa Cecília. A gente tem o aniversário da cidade, como você disse agora, o Baile da Cidade foi transmitido. Toda a programação do aniversário da cidade. O nosso carnaval, que é a maior festa popular do Brasil, carnaval. Também será transmitido. Sempre transmitido pela Santa Cecília, ou seja, dedicando boa parte da sua programação a relatar e mostrar o que acontece no dia a dia das cidades. E assim foi também com São Vicente, com a encenação. Exato. Mostrando a região, mostrando os talentos, mostrando as nossas vocações, fazendo as cobranças que são necessárias, enfim, fazendo que a região possa avançar. Acho que o jornalismo forte significa cidades fortes, estado forte, um país fortalecido. E para a gente aqui é muito importante, especialmente em Santos, acho que isso demonstra todo o avanço da cidade, o crescimento de Santa Cecília significa o crescimento da cidade. Porque o sistema está na cidade, não só a televisão, rádio, a faculdade, enfim. Isso simboliza o crescimento de Santos, a confiança da família Teixeira em realizar, seguir realizando grandes investimentos na cidade. Isso reflete o bom momento também que a cidade vive. A gente fica muito satisfeito e feliz com isso, porque geram-se oportunidades. Temos aqui toda uma equipe de trabalho, tem pessoas aqui que estão tendo oportunidade de mostrar o seu talento e levar as imagens de Santos, as notícias de Santos daqui da nossa terra para o mundo. Rafael, você é professor e como docente pode falar muito bem e com propriedade dessa experiência que a integração está promovendo aos estudantes de jornalismo, vivenciar a prática da profissão. A gente contribui diretamente para a formação do futuro profissional. Sem dúvida. Aliás, esse me parece que é o maior desafio atualmente em tempos de tanta informação e de tanta ferramenta tecnológica. Eu vi aqui, a família fala do pioneirismo, do vanguardismo. Eu destacaria, me parece isso muito presente no DNA da família, esse empreendedorismo. Quer dizer, essa veia de empreender, ela se faz presente, já que a terceira geração segue adiante vencendo esses desafios. Nós tivemos aqui, Nathalie, fruto desse pioneirismo e também desse empreendedorismo, a boa parceria da universidade, do complexo com o posto avançado do PROCON em Santa. Então, tão logo receberam a notícia, toda a alta cúpula, a direção do complexo abraçou a ideia e transformou isso em realidade, que é exatamente a mesma dinâmica, a mesma didática agora aos estudantes de jornalismo. Lá, e eu fico muito feliz nesse ponto com os estudantes que, por exemplo, têm direito do consumidor, têm uma proximidade com o PROCON, até para saber como funciona. Eu, no meu tempo de faculdade, sequer essa matéria tive. Então, ali dentro do direito civil, rapidinho, a gente viu alguma coisa de direito do consumidor. Hoje, a Unisanta tem essa cadeira na grade e, mais do que isso, propicia aos alunos essa interação. Agora, não será diferente com os alunos de jornalismo, comunicação, com a possibilidade de aliar teoria e prática, que faz toda a diferença no sexto ano da faculdade, lá depois de formados, porque é isso que vai permitir uma boa ascensão na carreira. E ontem, no VT, inclusive, vimos quantos bons nomes saíram e estão aqui no complexo do Sistema Santa Cecília de Comunicação. O coração de vocês bateu muito forte ontem à noite? Bastante, viu? Bastante, Nathalia. Aquele golzinho, aquela falta do geomoto ali no final, salvou a noite. Foi que deu para dormir. Deu para dormir, né? Deu para dormir, né? Deu para dormir. Ô, Ted, a gente está aqui com o nosso comentarista, obrigada pela tua participação. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E uma estreia com pé quente. É, pé quente, né? Embora tenha sido gol contra, né? É verdade. E gol contra. Definitivamente, mesmo sendo vitória, não é o início de temporada que o torcedor santista espera. Especialmente porque o Santos terminou muito bem o Brasileirão, né? Não, realmente, Nathalia, bom dia a todos, bom dia aos que acompanham, bom dia cidades nessa estreia, né? E com uma estreia com vitória do Santos, mas sabe, Nathalia, o torcedor do Santos ainda está muito preso ao Sampaoli. O Gisualdo é outra coisa, esquece Sampaoli, esquece, é outro estilo. Eu até tenho uma frase no futebol brasileiro que foi muito popularizada por outros técnicos, dizendo que tem que aprender a sofrer. Eu acho que ontem o torcedor do Santos está começando a aprender a sofrer, 0x0 na estreia, e ontem 2x1 no finalzinho com um gol nos acréscimos e um gol contra, né? É complicado. É muito complicado. Você tocou num ponto bastante importante, essa questão da figura do Sampaoli e da figura do novo técnico do Gisualdo. São perfis completamente diferentes, né, Ted? Completamente diferentes, não só, principalmente pelo aspecto de jogo, né? Porque o Sampaoli tinha um aspecto completamente ofensivo que agrada ao torcedor do Santos, chama DNA ofensivo. E o Gisualdo tem um estilo mais equilibrado. Não é que ele seja um técnico defensivo, defensivista, mas ele é um técnico mais equilibrado. E conforme os jogos vão surgindo, os resultados, a forma que os resultados vão acontecendo, o torcedor do Santos começa a se preocupar por 0x0 em casa, 2x1 fora de casa, é verdade. Vencer o Guarani fora de casa é importante, mas as circunstâncias, às vezes, é que assustam o torcedor no campeonato paulista. A gente pode agregar tudo isso a essa mudança, a essa ainda não adequação ao novo perfil do novo técnico, a questão dos desfalques, eles também têm contribuído, de repente, para esse começo meio patinado do peixe? É, isso também contribui, né, Nathalie? Isso também complica a situação do Santos. Mas eu acho que, apesar dos desfalques, você não querendo fazer comparação, mas já comparando o que acontece, é normal. O Gisualdo, aliás, não está gostando desse tipo de comparação já. O bom mordeiro já sai do espaço. Exatamente, exatamente. Mas o São Paulo, no início do campeonato paulista, se você for avaliar um e o outro, o São Paulo deu a jogadores do Santos que pareciam completamente descartados para a temporada passada, um outro perfil, o próprio Jean Mota, inclusive, que era a carta fora do baralho. E agora ainda começa patinando e tal, eu acho que é um outro estilo, os desfalques são importantes para esse caso, para complicar a situação do Santos, sim. Mas eu acho que o Gisualdo é um trabalho que ainda está em curso. É prematuro também a gente falar se o Gisualdo vai ser pior, se o Gisualdo vai ser melhor, é tudo prematuro. Mas é que é a sequência, tudo é sequência, é a sequência do trabalho que vai informar isso melhor. E a gente sai do futebol masculino para falar do futebol feminino. Afinal, as Sereias da Vila ganharam mais três reforços. No gramado da Vila, as Sereias. Foi dia de apresentação oficial do time feminino. Em entrevista à coletiva, a atacante Taizinha, que esteve no futebol coreano por sete anos, não escondeu a alegria de voltar ao Peixe. Já tinha pensado em voltar para o Brasil em 2017, mas não deu muito certo. Mas assim que tive a resposta do Santos, foi algo que pesou bastante. E também a decisão, junto com a minha família, de estar mais perto delas, foram fundamentais. A zagueira Tayla estava em Portugal e comentou a diferença entre o futebol feminino europeu e o brasileiro. A meio campo Brenna, que estava no futebol norueguês, disse que a volta ao Brasil a deixa mais perto da seleção. O técnico Guilherme Gil disse, vai comandar as Sereias. É a primeira experiência dele como treinador. O professor falou da expectativa. Tive três anos de experiência como assistente e, principalmente aqui no Santos, pude, nesses últimos dois anos, conhecer bem o clube, saber como tudo funciona. Então, acho que essa experiência vai me ajudar bastante aqui como treinador. Estou muito feliz por ter participado integralmente da montagem do elenco. Comissão técnica também altamente qualificada. Todas as pessoas que eu confio, então acho que o trabalho já está rodando muito bem. Espero que elas estejam bem, aceitando bem os treinos, porque já já começam as competições. E a ideia é fazer, é colocar o time vencendo e tendo um bom desempenho dentro de campo. Tede, a gente está com um timaço, a gente pode dizer assim, das Sereias? Olha, a expectativa sobre a Sereias é sempre grande, em função de todo o trabalho que é feito há muito tempo. Mas é um período de reformulação completa, né, Natália? O elenco vai ser de 28 jogadores, só que saíram 18. Exato. São muitas contratações, são 21 que foram apresentadas, digo, para aquela foto oficial. Algumas foram apresentadas em entrevista coletiva, ainda falta mais uma contratação e seis da base. Então, 28 no total. Time bom na tua avaliação? Olha, o Santos repatriou algumas jogadoras, trouxe algumas jogadoras. Porque no futebol feminino acontece muito essa coisa de, a jogadora vai para um determinado lugar e volta para a sua origem. E no Santos isso não é diferente. Mas eu acredito que o trabalho do Guilherme, que está começando também, é tudo um recomeço. É um recomeço ainda maior do que o Jesualdo no profissional. Eu acho que, por mais que haja uma cobrança, é diferente. Sem dúvida. Mas é um período de reformulação ainda muito maior. Taddy, muito obrigada pela tua participação aqui conosco, levando aos nossos telespectadores nesse primeiro Bom Dia Cidades, informações tão importantes do futebol feminino e masculino. Perfeito, Nathalie. Muito obrigado a todos e até a próxima. E a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente fala um pouquinho sobre segurança pública e policiamento preventivo com o Coronel Rogério Silva. E também tem vagas de concurso público, 50 mil vagas. Não saia daí, até já. E estamos de volta e chegamos ao último bloco deste primeiro Bom Dia Cidades. Mas ainda dá tempo de você participar e interagir pelas nossas redes sociais. A nossa fanpage é facebook.com.br. O nosso Instagram é o arroba Santa Portal. E tem também o nosso Twitter, arroba Santa Portal 1. E a terça-feira deve ser de muito sol e calor. Pelo menos é o que promete a previsão do tempo. Em Santos o sol aparece pela manhã e deve haver o aumento de nuvens ao longo do dia. A mínima será de 27 e a máxima de 32 graus. Temperaturas ainda mais altas em Guarujá. Com máxima de 34 e mínima de 26. O sol deve aparecer ao longo de todo o dia. O Batão tem tempo bom. E sol ao longo de todo o período. Mínima de 26, máxima de 33 graus. Muito sol em São Vicente. E temperaturas variando entre os 27 e os 32 graus. Não chove. Calor e altas temperaturas em Praia Grande com mínima de 26 e máxima de 34 graus. A cidade com a maior alta da região será Mongaguá, onde os termômetros podem marcar até 37 graus. A mínima será de 26. O sol aparece ao longo de todo o dia. E a cada dia da semana aqui no Bom Dia Cidades nós vamos dar espaço para temas específicos. Toda terça-feira será o Dia da Segurança. É o nosso Bom Dia Segurança. E ninguém mais adequado que o comandante do policiamento da região para estrear o Bom Dia Segurança. Coronel Rogério Silva está aqui comigo. Muito bom dia, Coronel. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro Bom Dia Cidades. Queria muito te agradecer a participação, a disponibilidade de nos atender para estrear esse quadro que eu acredito que seja de interesse de toda a comunidade. Afinal, quando a gente fala de segurança, a gente afeta diretamente a vida do cidadão, não é mesmo? Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos. É um grande prazer estar no primeiro programa e poder discutir segurança, que vai muito bem, obrigado, Ana Baixada Santista. Os índices, inclusive, são os menores dos últimos anos. Nós temos o menor indicador, a menor quantidade de crimes em homicídios, latrocínios e furto de veículos da série histórica. Nós começamos a controlar isso em 2002, a Secretaria de Segurança Pública, de uma forma científica, podemos comparar cientificamente, são as menores, a menor quantidade da série histórica. Quando se joga isso para a taxa por 100 mil habitantes, os números são melhores ainda. E temos os menores indicadores de roubo de veículo e roubos na região também nos últimos 10 anos. Então, estamos num movimento ímpar na Baixada Santista com relação à segurança pública, parcerias fortes com as prefeituras. Nós temos atividade delegada em Santos, Cubatão, Guarujá. Temos o sistema, o compartilhamento de imagens em praticamente todas as cidades, os leitores automáticos de placa em pleno funcionamento, em Praia Grande, Santos, alguns em Cubatão, e já negociando com as demais cidades para que a tecnologia esteja sempre auxiliando a segurança e possamos melhorar ainda mais a região. É o que a gente sempre fala, né, prefeito? Segurança pública é uma obrigação, teoricamente, do governo do Estado, mas os moradores vivem é nas cidades. E quando essas parcerias são firmadas, a gente beneficia o cidadão. Sem dúvida alguma, Nathalie. Acho que essa questão constitucional da responsabilidade do Estado, ela, no momento que traz isso para a cidade, tudo que acontece na cidade, tudo que impacta na vida do cidadão, deve ser motivo de ação efetiva da prefeitura, que é quem está mais próximo das pessoas. E aqui, a gente tem uma parceria excelente com a Polícia Militar, representada aqui pelo Coronel Rogério, que faz um trabalho com muita dedicação. Citei aqui no começo do programa, eu falei do evento que nós tivemos aí no domingo, mais de 80 mil pessoas, e um trabalho exemplar da Polícia Militar, garantindo segurança aos turistas, aos santistas. Assim é com a atividade delegada, com as novas companhias que nós estamos construindo, as bases da Polícia Militar espalhadas pela cidade, nosso sistema de tecnologia que está sendo aprimorado, vamos entregar um novo Centro de Controle Operacional, que vai ser um dos mais modernos do país, agora no mês de abril. E a Polícia Militar trabalha dentro da prefeitura. Hoje nós temos policiais trabalhando dentro do Centro de Controle, vamos ainda ampliar essa parceria com a atividade delegada, enfim. Quando existe essa integração, não no discurso, mas na prática, quem ganha é a população, esses indicadores que o Coronel fala, são indicadores que são obtidos aí fruto desse trabalho, que certamente com a ampliação desse trabalho só tendem a melhorar. E a nossa missão é essa, Nathalie. Vizinhança Solidária, Coronel. Foi uma iniciativa que certamente aproximou a polícia do cidadão comum e que também tem dado muitos resultados. Na verdade, eu sou extremamente cético com novas práticas, mas testamos em Santo André, deu muito certo com o Coronel Telmo na época. Trouxemos para a Baixada, começamos lá a Mongaguá, Guaraú. E hoje nós temos a Vizinhança Solidária em toda a Baixada Santista e tivemos uma surpresa agradável. Esperávamos os resultados mínimos, positivos, mas não tão positivos. E tivemos a surpresa de, primeiro, uma grande aproximação da população com os policiais militares. Isso já gera uma melhoria grande na percepção de segurança. Mas a grande surpresa foi a interação entre os vizinhos. Um passou realmente a tomar conta do outro vizinho. Isso é viver em sociedade, né? E isso gerou uma diminuição dos casos de conflitos entre vizinhos. E liberou as minhas viaturas para fazer a prevenção criminal. Então os vizinhos se entenderam melhor, começaram a conversar mais, a brigar menos. As viaturas ficaram menos empenhadas para resolver esses conflitos e puderam direcionar para a parte criminal. Fora o grande fluxo de informações que nós recebemos de suspeitos. Muitas vezes até foragidos, né, coronel? Foragidos. Eles se inserem. Quando as pessoas se conhecem, qualquer ser estranho que entra naquele ambiente, nós somos alertados. E isso tem dado um resultado muito bom. Foi uma surpresa agradável. Vizinhança Solidária. Sou fã do programa Vizinhança Solidária hoje. Hoje ele está implantado em todas as companhias da Polícia Militar. Então onde tem uma companhia de Polícia Militar, pelo menos um programa de Vizinhança Solidária no Estado, ele já está implantado. E na Baixada nós já temos 5, 6, 7 programas Vizinhança Solidárias nas menores companhias. E temos mais de 30, por exemplo, em cidades como Santos, Praia Grande, Guarujá. Pra gente encerrar o nosso primeiro Bom Dia Segurança, a Polícia Militar tem usado alguns recursos extremamente importantes no combate à violência. Drones que estão sendo utilizados. Nós noticiamos recentemente uma operação com embarcações na Vila dos Pescadores, uma ocupação. A gente sabe que aquela é uma comunidade bastante problemática. E o governo do Estado também anunciou viaturas blindadas. Essas viaturas, elas vêm aqui pra nossa região? Essas viaturas vão pra todo o Estado de São Paulo, são divididas equitativamente. Todos os filhos são tratados de forma igual. Mas a nossa região, com um pouquinho mais de carinho, inclusive testamos as primeiras viaturas blindadas em nossa área. E tivemos um ano muito bom. Por exemplo, é um sonho antigo de ter embarcações no Batalhão de Ações Especiais de Polícia. Conseguimos adquirir essas embarcações no ano de 2019. Estreamos agora em 2020. E se eu fosse o infrator, eu mudaria de profissão. Porque nós estamos cada dia aperfeiçoando mais, acoplando tecnologia. E isso nos dará uma eficiência muito maior nas fiscalizações. Muito obrigada, Coronel, pela tua participação aqui conosco. Aqui, a Polícia Militar tem sempre espaço pra falar quando precisa responder a população. E isso é algo que eu tenho que elogiar a postura da Polícia Militar. Ela não se furta de responder nenhum tipo de questão. E também pra informar sempre que precisam os cidadãos aqui da nossa região. É um grande prazer. Somos humanos, a Polícia também, às vezes. Nossos policiais, às vezes, cometem erros. Nós temos que saber, reconhecer quantos erros são cometidos. Mas a evolução está muito grande. Que 2020 seja um ano tão bom quanto 2019 na área de segurança. Que assim seja. E agora a gente vai voltar a falar ao vivo com o repórter Fabiano Roma. Porque a notícia é sobre emprego. 50 mil vagas de concursos públicos em 2020. É isso mesmo. Fabiano, como garantir uma dessas 50 mil vagas? É fácil? Oi, Natalia. Antes da gente falar de concurso, eu quero só atualizar uma informação. O que a assessoria da Dersa acabou de passar pra gente. Nesse momento, sete balsas operando. Inclusive, a nova que foi entregue ontem, como a gente já falou. A fila de espera aqui é de no máximo 15 minutos. Pra quem vai atravessar para o Guarujá. Bom, vamos ao que interessa então, concursos. E eu estou aqui com a especialista, doutora Marta Vergine. Doutora, esse ano vai ter muito concurso, não é isso? Só que em Santos tem da Câmara, tem da Prefeitura. Da Prefeitura são mais de 120 vagas. Mas a pergunta é, e aí? Eu quero fazer um concurso por onde eu começo, doutora? Bom dia. Bom dia. Parabéns, Natali, sucesso ao programa novo, a toda a família Santa Cecília TV. Estou muito feliz de estar aqui na estreia. Mas vamos lá, ao que interessa. Sim, muitos concursos na esfera federal, especialmente na esfera municipal. Então, pra quem é de Santos e região, muitas opções, tanto na Câmara como na Prefeitura. Vamos lá, o principal, escolha o cargo que você quer. E aí, a partir daí, vá ler o edital inteiro. Não tenha preguiça, leia o edital todo. Veja quais são as características, os requisitos, as matérias que caem. E a partir daí, encontrar tempo na sua agenda, que a gente sabe que é atripulada. Mas se quer passar em concurso, tem que ter tempo para estudar e estude. É isso aí, doutora. Não tem moleza, não, né? Tem que estudar. Agora, vamos falar um pouquinho, método pra estudar. Dá pra fazer aquela decoreba toda, uma semana antes da prova, não, né? Não, o método vai salvar. As pessoas acham que o método é chato. Não, o método te salva. Por quê? Porque você vai ter a disciplina de ver que matéria que você estuda hoje. De qual matéria que você revisa, que matéria que você estuda amanhã. E assim, você acompanha a evolução no edital. Abrir o livro e ler, isso não é estudar. Isso pode ser um hobby. Mas estudar pra concurso público tem sim que ter técnica. Você tem que se profissionalizar um estudante para ter mais aproveitamento a cada sessão de estudo. Tem que estudar pra deter realmente o conhecimento. Aprender, né, doutora? Não é estudar pra fazer prova. Com certeza. Até porque todo conhecimento que você vai estudar pra prova do concurso, você vai usar na vida funcional depois, no seu cargo. Então você está se formando o profissional, o servidor público que você quer. Então estude para depois ter uma vida longa na carreira pública. Doutora, às vezes a gente olha um monte de vagas. 124 vagas aí pra prefeitura. Mas tem cargo que tem duas vagas. Mesmo quem tá preparado, o concurseiro que vem se preparando há muito tempo. Dá pra apostar nessas vagas que tem poucas vagas, né? Nesses cargos com poucas vagas, melhor dizendo. O que eu sempre falo pros meus alunos, quantas vagas você precisa? Você precisa de uma. Então vamos estudar, vamos estudar certo, aprender para estar pronto com chances reais de aprovação nessa uma vaga que é a única que você precisa. Eu achei muito importante o que a senhora disse no começo, né? Que é ler o edital com atenção, né? Um detalhezinho ali que você deixa escapar pode fazer a diferença. Pode. De repente você não percebeu a data da prova, o horário da prova, o tempo que você tem pra responder as questões. São 100 questões, então quanto tempo eu tenho de prova pra poder responder cada uma? Então tudo isso vale a pena e faz a diferença. Doutora, quem quiser saber mais, tô sabendo que a senhora tem um workshop na internet, como é que é? E sim, workshop online, 100% gratuito. Então é só acessar o site, acelere-suaprovação.com.br. Já tem aula liberada lá, onde eu falo quais são os três erros que você não pode cometer de jeito nenhum se quer ser aprovado. É isso aí, qual é o site, doutora? Acelere-suaprovação.com.br. É isso aí, muito obrigado pela sua participação com a gente, um prazer tê-la aqui. Voltamos ao estúdio, Nathalie. Obrigada, Fabiano. E é com essas, são com essas dicas extremamente importantes da doutora Marta Virgine que a gente encerra a primeira edição desse Bom Dia Cidades. Eu quero muito agradecer a participação dos convidados que me ajudaram e me ajudaram muito a fazer essa primeira edição. Prefeito Paulo Alexandre Barbosa, pela sua disponibilidade de estar aqui. Eu sei que a agenda é muito cheia. Muito obrigada e que seja a primeira vez de muitas. Com certeza. Parabéns, Nathalie, pelo primeiro programa. Tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos bens sucedidos. Parabéns a todo o time da Santa Cecília, a toda a equipe aí. O pessoal empenhado nessa estreia fez bonito, como vai fazer durante todos os programas, que vocês possam sempre trazer boas notícias de Santos e de toda a região. Rafael, muito obrigada também pela tua disponibilidade, pela tua participação aqui conosco e que você volte mais vezes dando orientações importantes e boas notícias. Bom, esse é o nosso papel lá. Eu que agradeço demais o convite, uma honra dupla de fazer parte da estreia, dividir a bancada com o nosso prefeito Paulo Alexandre, te parabenizar pelo sucesso do programa. Estreou com o pé direito, nota mil aqui. Parabéns e um grande abraço a todos os telespectadores e a família Teixeira. Coronel Rogério, muito obrigada também pela tua participação e disponibilidade de estar conosco. Muito obrigado a vocês aqui da Santa Cecília e muito obrigado aos policiais que têm feito um excelente trabalho se dedicando demais aí à nossa população. Um grande abraço a todos. E ao longo da nossa programação, você fica bem informado com boletins do Santa Portal. À noite, às sete e meia, tem caderno regional com Irineu Alves e, claro, ao longo de todo dia, as principais notícias da região e do mundo no Santa Portal. Eu volto amanhã, às oito horas da manhã, com informação de qualidade, sempre de um jeito único. Tchau! E aí E aí Obrigado.